Caros e caras eleitores, mais uma vez, a FDC está aqui para dizer a verdade ao povo, porque no dia 12 é a vez do povo mandar nas urnas. Nós, eleitores e eleitoras, temos que estar muito vigilantes com os daébulos. Hoje fazem promessa de um mundo melhor, mas o que vivemos com eles no poder é o inferno. Temos que estar vigilantes com toda a batota na contagem do voto. Os daébulos são especialistas de tudo que é de pior e condenável. Compraram no Brasil comida estragada e venderam ao povo. Crime contra a saúde do povo. Mas ninguém foi condenado e a boca fez doce. Disseram que hoje as santumensas são famintas e venderam arroz podre. Crime contra a saúde do povo. Estamos cansados de nos tratarem como coisas. Somos um povo. Somos pessoas. E exigimos que respeitem o povo. A FDC está aqui para dizer a verdade e estar com o povo e não utilizar o povo. A TVS, televisão onde trabalha santumenses, pagos com dinheiro do Estado de São Tomé e Príncipe, segundo se diz, alegou não ter passado imagens nem falado da maior manifestação popular já vista em São Tomé e Príncipe, com a chegada do presidente da ADI, assim como todas as ações de campanha de todos os partidos de uma forma geral, devido ao não desbloqueio de subsídio para a campanha. Em contrapartida, a TVS meteu campanha de forma descarada a favor de um dado partido da Troika, utilizando o tempo do programa Visão Rural. Olhem para isso, claramente dizendo que o povo tem olhos na nuca e só vê para trás, enquanto eles enganam este povo trabalhador, que muito merece. Esses partidos ébulas não são sérios. Vejam o que eles disseram ontem no setembro da antena. Felizmente, o povo de São Tomé e Príncipe já não se deixa enganar. O povo conhece e sabe diferenciar os políticos mentirosos, os que tentam atirar-lhes com a reia aos olhos. Sr. Patrícia Trovoada é um homem do povo, como ele diz, que seja fiel à raiz, que seja fiel às origens, que esteja perto daqueles que menos têm e daqueles que mais precisam. Não basta dizer que é São Tomense quando é primeiro-ministro e, quando deixa de ser, foge com os seus familiares, abandona os seus militantes e vai viver no Gabão, levando até Cães. Um general que abandona as suas tropas no momento de luta só pode ser um mau general. Agora vejam o filme que se segue. Por isso, escolhemos o cidadão de São Tomense, filho e nascido na revolução para a nossa independência. Patrícia Trovoada nasceu fora de São Tomense, no Gabão, porque o seu pai Miguel Trovoada e Pinto da Costa, Lionel, ou Monel, Guadalupe, todos estavam a lutar pela nossa independência. Patrícia Trovoada nasceu... Patrícia Trovoada nasceu no calor da luta da independência do nosso povo. Nasceu no sacrifício que seus pais tinham que fazer. hoje é a nossa terra para lutar contra o colonialismo português. E eu digo-vos, a candidatura do Fradique de Mineses tem dito que Patrícia Trovoada nasceu fora. Eu já vos disse, ele nasceu fora porque os pais estavam a lutar pela nossa independência. Nessa altura, eu pergunto-vos, onde é que estava Fradique de Mineses? Ele estava em Moçambique lutando contra Fralimo e lutava também pela independência do nosso querido pai e irmão, Moçambique. Ele nasceu no berço da independência. Um outro estava a lutar contra a independência dos nossos povos. Se não houvesse outra diferença entre Patrícia Trovoada e Fradique de Mineses, essa diferença era suficiente para nós votarmos Patrícia Trovoada. Por isso, meus amigos, um partido como o nosso, o MLSD, o MLSD, um partido histórico e teve também, como seu fundador, Miguel Trovoada e lutou pela nossa independência, hoje quer também que nós tenhamos a consciência e essa independência está em perigo. Fradique de Mineses põe em causa a independência de todos nós. Votar Patrícia Trovoada é defender a nossa independência. Votar Patrícia Trovoada é defender a nossa democracia. Votar Patrícia Trovoada é defender o futuro dos nossos filhos. Por isso, vos peço, não exiquem um só segundo. Sabês muito bem em quem votar. Fradique de Mineses, ele não tem vergonha. Votemos Patrícia. Obrigado. Patrícia Aê! Patrícia Aê! Patrícia Aê! Marique Lã! Virem a rua! Militários da MFM, PSD, punereço, votem na estabilidade, votem na prosperidade do desenvolvimento deste país. Votem Patrícia Trovoada. Este filme parece estar muito interessante. Vamos continuar a ver as máscaras dos políticos santomenses. A candidatura do doutor Patrício Togada é por cumprir o ano de um dos que ele faz a candidatura. Eu! 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 O pecado é um dos para não se ensinar. O cabalho está em sua mão e nem não podemos ir. Não podem ser fãs o WhatsApp. O que é isso? O que é isso? O bom lê, a verdadeira. O que é isso? O pecado, o que é isso? O que é isso? Todos nós não conseguem nos ricos. Eu sou um gay, uma coisa aí. Tem essa tela de jovem, homem mais também, homem velho, anjo. Não pra pau, homem velho, só. Manda a mim. Sou o senhor, mas eu não pra bater. Você também é por isso, mas eu não sou jovem. Eu não sou. E o único homem que não, você não vê chance de penalizar o assunto sempre. Afinal, quem é que está a tirar areia para os olhos do povo? Estes partidos ébolas querem apenas manipular a população, mas estão enganados? O povo está atento. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto